No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mais de todos os lugares O mais bonito e inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez uma encosta com vista pro mar Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Do seu poder e amor profundo Eu posso estar Onde eu me encontro Estou feliz Estou feliz Estou feliz Por me encontrar No melhor No melhor Lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador É ali onde a esperança É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor É aos pés do Salvador É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo